Obrigado, Gustavo. Um grande abraço para você. Boa tarde a todos aqui. Boa tarde. Um abraço ao meu camarada e amigo Miro, que a gente se desencontra. Mas, olha, eu estou entusiasmado. Semana a semana, uma atrás da outra. Há duas semanas, a Arábia Saudita pede reatamento de relações diplomáticas com o Irã, considerado seu arco-inimigo. Então, é uma notícia boa atrás da outra. Boa, sim, para quem defende o mundo multipolar. Quando você vê a foto do Xi brindando com o Vladimir Putin, o Biden deve ficar com muita raiva sobre esse aperto de mão efusivo. O entoar do hino da China, a República Popular, no Salão Nobre do Palácio Presidencial da Rússia. Tudo isso, a diplomacia é feita de sinais. Mandam sinais. Não precisa dar tiros. Você manda os sinais. E qual é o sinal que a China é de uma simbologia? Qual é o sinal que ela está mandando para o mundo? Eu estou com a Rússia, né? Mas não é estar com a Rússia porque agora a Rússia está fazendo, de um ano para cá, uma investida com base no direito internacional, mas a Rússia é vista como uma vilã na história, né? Então, a China manda um sinal ao mundo que está integralmente ao lado da Rússia. Mais do que estar ao lado, ela não fornece nenhum equipamento militar para a Rússia nesse episódio. Eu não descarto que isto venha a acontecer, mas até agora isto ainda não aconteceu. Mas eles assinaram 11 tratados de cooperação e, cada vez que eles falam da amizade entre esses dois povos, eles usam os adjetivos eterna, infinita. Por que eles estão batendo nesta tecla desta amizade impressionantemente grande? Porque eles precisam mandar um recado para o mundo e para os Estados Unidos. Olha, vocês já não mandam mais como mandavam até pouco tempo atrás. Então, nós estamos presenciando, como você disse na introdução, de forma acelerada, grandes mudanças na ordem mundial. Eles chamam, às vezes, eles usam o termo de nova era. Eu não gosto, acho meio místico o termo era, né? Porque aí lembra a era de aquários e tal. Eu prefiro mesmo nova ordem mundial. É o que nós estamos presenciando de forma acelerada. Então, para mim, foi uma vitória estratégica, para mim e para aqueles que lutam por um mundo multipolar. Esta é a simbologia desta viagem entre estes dois grandes amigos.